Estamos aqui de volta no simulador policial. E aí pessoal, hoje estamos aqui com ele, olha como o meu personagem pessoal, olha como que o meu personagem é feio mano. Vocês acham que ele é bonito? Só que ó, só que não, bonito sou eu pessoal, olha só. E bom pessoal, vamos levantar aqui então, vamos sair do nosso departamento policial, porque hoje temos uma nova missão aqui no simulador de polícia. Como vocês estão vendo ali do lado ó, denuncie motoristas em alta velocidade com radar móvel. Olha, eu tô, eu tenho uma arma de choque aqui na minha mão ó, ó, tô com arma de choque, ó, radar móvel tá aqui. Olha, mano, parece uma arma do Star Wars velho, olha isso daqui ó, cê é louco. Então hoje a gente vai denunciar pessoas aí que estão em alta velocidade, tá ligado? Em alta velocidade. Então pessoal, deixem muitos joinhas aí, eu conto com vocês, o nosso feedback no primeiro episódio foi bem legal. Como vocês podem ver aí ó, passou dos 10 mil likes, então deixem muitos joinhas aí, vamos fazer esse vídeo bombar mais do que o vídeo passado. Vamos comprometar aqui essa moça aí aí moça, bom dia, tudo certo? Caramba, mano, ninguém me responde velho. Essa galera é toda mal educada. Tá pessoal, vamos nessa hein, denunciar motoristas em alta velocidade. Eu ainda não posso, pessoal, patrulhar com carro. É só, apenas a pé antes. A gente depois vai ganhando reputação, até chegar o momento que a gente pode patrulhar de carro, tá ligado? Ó, ultrapassou, ó, este veículo acabou de passar acima do limite de velocidade. Você pode usar o radar móvel pra medir a velocidade e tirar foto dos veículos. 39. Tá, mas aqui qual que é o limite de velocidade? Família. Olha só, radar móvel. Geralmente aqui são 25 milhas, só que em ruas menores são 15 milhas. Eu tenho que ficar de olho nas placas. Ó, tá fora da faixa. Ô, mano, não pode passar e você passou. Irmão, o negócio... Vamos conversar. Ei, ei, excuse me. O negócio é o seguinte. Eu vou registrar uma infração. Você atravessou fora da faixa de pedestres. Vou te multar por 20 dólares. É. Meu advogado vai dar um jeito. Tenha um bom dia. Ele parece estar muito triste, apareceu uma mensagem. Aí, irmão, ó. Tão vendo ali, pessoal, que tá vermelho ali, ó, lá no fundo, ó. Não pode passar. Eu sou um policial muito mal, galera. E, é... Eu dou multas na galera. Não é advertência verbal, não. Eu aplico multa. Tenho que pagar. Quando dói no bolso, aí a pessoa aprende mesmo pra valer, véi. No último episódio, eu dei multas de estacionamento. No pessoal que tava estacionado errado. E hoje, eu vou aplicar multas de... Multas, pessoal, de alta velocidade. Só que antes, eu tenho que achar um lugar... Legal pra gente ficar com a pistolinha. Um lugar escondido, que geralmente é assim que os policiais fazem, né? Eu posso ir ali em cima, ó. Ou lá naquela passarela lá no fundo. Então, é pra lá que eu vou, pessoal. Deixa eu chegar lá. Eu tô aqui de boa. Olha o que eu acabo de ver aqui, ó. Uma pessoa estacionada, ó. Na calçada. Ih, rapaz. Vamos autuar. Vamos autuar. Multa de estacionamento. Posicionamento na calçada. Vou pegar aqui, ó. Papel na mão. E vamos anotar a multa aqui, ó. Boa. Ó, boa. Deu certo. E coloquei o papelzinho ali, ó. Para a brisa, ó. Multa na cal... Multa por estacionar na calçada. É, ó. Eu sou um policial que não deixa nada passar batido. Nada passa batido aqui na minha cidade. Aqui a gente que manda. Ó, essa daqui é a rua. O pessoal às vezes comete algumas infrações perto da... Coisa louca. Perto da DP. Essa daqui eu acho que é a rua da DP. Se eu não me engano. É, aqui a galera não vai ter em alta velocidade. Daqui a pouquinho a gente aplica as multas de velocidade. Vou dar um rolê aqui pela cidade antes. Olha isso. Olha esse carro, pessoal, de luxo. Estacionado aqui com o vidro todo quebrado também. Multa de estacionamento. Na calçada. Papel na mão e... Multa! Mais uma multa aplicada. Nossa, gente. Que sujeira, mano. Você é louco. Olha só, galera. Atravessando fora da faixa de pedestres. Vai ser atropelado. Vai ser atropelado. E foi! Mano, ele voou. Não, 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 não. Irmão, você quase perdeu a tua vida. E agora você vai perder todo o teu dinheiro também que você vai pagar uma multa pra mim. Vem aqui. Vem aqui. O negócio é o seguinte, mano. Você tá correndo por quê? Me dá a tua identidade. Aqui, policial. Deixa eu ver. Ah, ok. Não tá vencida. Ele está evitando o contato visual. Eu vou pedir uma revista. Abre o braço. Tá correndo por quê, irmão? Ele tá fugindo. Pega uma arma. Eu vou pegar minha arma de choque. Ele tá fugindo. Pega ladrão. Pega ladrão. Pega ladrão. Ele tá fugindo. Olha. Fui atropelado de novo e não morreu, mano. Ah, mas você vai tomar um choquinho. Ah, o choque tem que ser perto. Tem que ser... Óbvio, né? Tem que ser perto. Porque polícia é o marmota que eu sou. Volta aqui. Polícia, polícia, polícia. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Stop. Parado, 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 parado. Fica de boa. Parado. Stop. Olha o Gema. Eu vou... Calma lá. Vamos voltar antes. Vamos pedir pra... Deixa eu te revistar, irmão. Abre o braço e deixa eu te revistar. Tem um canivete e uma conta de lavanderia do bairro. Canivete. Vamos continuar. É... Verificação de antecedentes e documentos. Deixa eu inspecionar de novo. Tem canivete. Um isqueiro. Mano, tá com um monte de canivete, irmão. Tem canivete por quê, velho? Olha. Vai ser aqui, ó. Atravessar fora da faixa. Multa. Multa de 20 dólares. Isso tá cobrando demais? Eles parecem estar com muita raiva. Você tá com raiva da polícia, é? Você tá com raiva da polícia? Então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou te... Eu vou te prender, velho. Só pra você ter uma conversa lá com o delegado. Possa de ilegal de arma. Tá com canivete também, irmão. Vou te prender por porte de canivete. Vai pra calçada. Por favor, não. Hum, uso de algemas. Você deve chamar uma viatura de transporte pra efetuar a prisão. Ok. Olha, tô prendendo ele, ó. Canivete. Não pode. Tá com muito canivete. Aí, ó. Dá-lhe. Computador policial. Olha, galera, o histórico desse... Dessa pessoa. Ele não tem licença pra porte de arma. E o registro de infração, ó. Ele foi condenado a roubo. E também condenado por dirigir sem habilitação, mano. Vocês viram aqui como que esse maluco aqui é perigoso? Agora a gente vem aqui, ó. E chama a viatura de transporte. Preciso de reforços. Pra prender um suspeito. Ok. Tão vindo, tão vindo. É, tão vindo já. Tão vindo. Caramba, véi. Vamos equipar nossa arma aqui, irmão. O bagulho é louco. Ó, acabei de estacionar as proximidades. Ó, chegou a polícia. Ó, o apoio chegando. Ó, a policial vai vir aqui. E vai prender, ó. Por favor, não resista. Venha comigo pra viatura. Vai. E olha que hoje eu tinha que ver só o limite de velocidade da via. E tô aqui, ó. Prendendo a galera, mano. Ah, moleque. Pode entrar aqui. Pode entrar. Boa. Aí, ó. Aí, mandei bem, mano. Ó, aí, ó. Perdeu, hein, vacilão. Perdeu. Quis dar fuga. Quis dar fuga, irmão. Gente, ele só tava atravessando, correndo na rua. Eu falei, mano, deve ter alguma coisa suspeita aí. Eu senti alguma coisa suspeita. E já era, mano. Perdeu, perdeu, perdeu. O meu turno acabou. Não consegui denunciar ninguém. Passou super rápido. Eu dei um rolê aqui pela cidade. Mas, mesmo assim, eu vou tentar ver se eu vejo alguém em alta velocidade. Porque, olha isso. Aqui, o limite dessa via é 35 milhas. Então, ninguém pode passar mais rápido do que 35 milhas. Então, eu vou vir aqui pela calçada. Vou chegar lá no final da rua. E ver se eu pego alguém mais rápido do que 35 milhas. Galera que tá vindo. Ó, vou ficar aqui, ó. Vou ficar numa posição bem estratégica. Com o radarzinho. Já posso até pegar na mão aqui, ó. Radar móvel. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui daí a galera pega a velocidade, ó. E virou um... O limite é 35. Então, ninguém pode passar mais do que 35. 35. Vou ficar atrás desse carro aqui, ó. Vivo, ó. 35. 37. 36. Tolerável, tolerável. 35. Ah, que pior que aqui a galera me vê, eu acho. 35 milhas. Pessoal tá dentro do limite. 40. Boa. Denunciar. Boa. Deu boa, pessoal. Já mutei, já mutei. 33. 35. 46. Placa elegível. Bixi. Ah, a placa tava elegível. Denunciei também. Boa. 35. 35. Mano, a galera vai muito rápida. Ó, esse aqui tá de boa. Ele nem viu que eu tô aqui, ó, meio escondido. Dale. Ó, 34. Esse daqui 35. 45. 40, ó. Eu vou denunciar, pessoal. E ali em cima sobe um 10 de reputação. Que legal, né? Ó, o cara jogou lixo no chão. Ah. Deixa eu ficar aqui dando multa na rapaziada por enquanto. Aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 35. Eu queria, na verdade, em um lugar de via mais rápida. Mas não tô... Não encontrei, infelizmente. 20. O que o pessoal tá mais... De boa. 35. 37. 37 eu deixo até passar, mano. 35. 35. Só vamos. Hoje tá tudo nas multa. Tô brabo hoje, mano. Já prendi até uma pessoa. Então um canivete ele não pode ter, mano. Pensei que dava pra ter um canivete. Mas não dá, velho. Não dá. Ó, a mulher louca ali, ó. A mulher louca. Ô, moça. Na frente da polícia. Na frente da polícia tu me faz essa. Ô. Ei, 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 ei. Tá correndo por quê? Pegue logo, ela falou. Não tá vencida. E não tem porte de arma. Os olhos dela estão vermelhos. Hum. Eu vou te revistar. Abre os braços. Canivete. Ela está carregando um incêndio legal. Você está com canivete. Eu vou te prender. Só pode ser brincadeira nada, minha filha. Já está chegando a polícia. Boa. Eu vou ser promovido. Estou sendo um ótimo policial. E aqui, ó. Mais uma multa aqui, ó. Um táxi estacionado na calçada. Mano, eu sou policial que todo mundo odeia. Ó, na calçada, multa. Ó, multa. Ok, ó. Já vamos levar a moça. Tem outro carro aqui, pessoal. Estacionado. Na calçada. Olha isso. Vamos vir aqui. Multa. Tá na calçada. Tchack. Mano, esse jogo de policial é muito top. Boa. Vamos denunciar. Pô, denunciei. É que já acabou meu turno, gente. Meu turno já acabou, infelizmente. Então eu tenho que ir pra DP. E vamos nessa, gente. Terminei meu dia de trabalho. Foi produtivo. Apliquei algumas multas. Pô, seria legal ficar aqui em cima, aqui, ó. Aplicando as multas. Ih, eu nem vi a Samurai jogando lixo, então eu nem vou multar. É, ficar ali em cima ia ser top. Ih, rapaz. Tem uns carros na calçada estacionados. Vou atropelar o policial aqui, tio. Quando eu não tô trabalhando, olha isso. Tem carro na calçada. Esse aqui eu vou chamar o guincho, mano. Multa de estacionamento. Tá na calçada. Vou aplicar uma multa. Vou chamar o guincho. Agora eu vou chamar o guincho aqui, ó. Boa. Tô fazendo hora extra aqui, gente. Ó, eles vão resolver em 24 horas o meu problema. Ó lá, mano. Loucura, né? Ó, a pessoa fora da faixa. Ih, moça. Mas é isso, ó. Brinton. Policy. Aí, acabou meu turno, gente. Acabou meu turno. Vamos ver se foi sucesso ou não. Bom, aqui, ó. Lipão Gamer. Eu acho que foi de boa, manos. Aqui, ó. É, eu não consegui aplicar tantas multas, né? Na verdade, tipo, prendi mais a galera mesmo. Tô aprendendo um pouco do jogo ainda. Mas, bom, gente. Foi isso daqui. Mais um episódio do simulador policial. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Nesse episódio. Então, deixa muitos likes. No próximo episódio, vamos ver se a gente consegue dar um rolê de carro já pela cidade. Aí, ó. Esquece. Vai ser muito top. Tá bom? Tamo junto, então, gente. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e foi. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.